O prato feito de hoje vai mostrar uma receita daquela de dar água na boca, é difícil o goiano que não gosta, né? Já sabe o que eu tô falando, né? Da boa e velha pamonha, só que essa, diferente, uma pamonha de tacho, Fabinho. Conta pra gente como que é isso. Tô aqui com o chefe Fabinho, me explica como que funciona. Patrícia, ela é a pamonha de tacho ou de panela, né? Se você não tiver o tacho em casa, não faz diferença. Porém, eu só quero facilitar a vida, né? Do nosso povo. Você gasta aí três minutos aí pra tirar uma palha de uma pamonha e mais um minuto só pra comer, então vamos tirar a palha. Pelo menos um pouco sem perder a beleza da tradição da pamonha de palha também. É uma pamonha prática. Ela é bem prática, bem rápida pra essa vida nossa corrida do dia a dia, né? Então ela é perfeita pra esses momentos. Essa é uma pamonha à moda, né? Que vai à linguiça. A gente pode fazer ela simples, mas nós vamos fazer aqui com queijo, com linguiça, com a pimentinha, com o cheiro verde, né? Vai ser legal. Do jeitinho que eu gosto, bem incrementada, confere os ingredientes aí. Vamos usar um quilo de massa pra pamonha, uma cebola picada, uma xícara e meia de milho, duas xícaras de manteiga congelada, 500 gramas de linguiça suína fina, meio queijo fresco, pimenta e cheiro verde a gosto e sal também a gosto. Ingredientes anotados. Fábio, por onde a gente começa a nossa receita? Patrícia, nós vamos pegar primeiramente a nossa manteiga. Nessa parte ela precisa estar congelada ou não? Nessa parte ela precisa sim estar congelada porque você mantém a propriedade da própria manteiga. Hum, tá importante. Nós vamos usar ela no começo e ela no final congelada também pra dar o brilho do nosso prato. Legal, ó, dica importante pra nossa pamonha. Nós vamos vir aqui com... Depois disso a cebolinha que já tá picada. É, só esperar derreter um pouco. Derrete. Essa é uma receita que dá pra quantas pessoas? Essa massa de um quilo, ela vai satisfazer aí seis pessoas tranquilamente. Pra comer bem. Pra comer bem ela rende bastante. Derreteu a manteiga aqui com a cebolinha, vai refogar agora esses ingredientes, né? É, eu vou refogar aqui tudo. Pimenta, é moço, né Fabinho? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta mais apimentadinha. Eu tô usando aqui a dedo de moço, mas quem gosta mais apimentado usa bode, usa com marinho, usa outras pimentas também. Ou de cheiro. A de cheiro também serve. A de cheiro também serve, isso. Vou vir com o milho. Agora entrou o milho aqui, né? Por que colocar o milho já que tem a massa? Sim, o milho quando você morde a massa, quando você come uma pamonha, que tem aquele pedacinho de caroço de milho bem gostoso que dá aquele bloco, né? Pra sentir mesmo. Na boca pra sentir mesmo. Pra aguçar todos os sentidos. Pra aguçar tudo, né? Então eu já ponho ele aqui que ele vai misturar na massa e vai fazer a cocção dele juntamente com essa massa, no calor da massa. Vai ficar bem cozidinho, mas bem crocante. É muito bom você sentir ali, né? O milho estralando na boca ali, arrebentando ali. Delicioso. Olha o tanto que faz ficando bonito ali com a pimenta. É verdade. E aqui é uma refogada básica. Já sobe aquele cheirinho. É. Você tá sentindo ali, né? Já tô sentindo, mesmo com a máscara a gente consegue aqui sentir um cheiro. Eu acho que o povo tá sentindo até em casa, né? Porque acaba que comida é muita visão e você leva isso pro subconsciente e já está lá com você, né? Tô esperando o dia que TV vai ter cheiro, viu? Porque é bom demais isso aqui. Vamos com a massa. Agora entra a massa, nosso ingrediente principal. Isso. Eu vou abaixar um pouco o fogo pra ela não grudar tanto. E pamonha combina com tudo, né, Fabinho? Ela combina, Patrícia. Então, por exemplo, choveu, vamos pra pamonharia? Vai, com o que você quer comer a pamonha? Qual que é a companhia maior? Com café, com refrigerante? Com suco? Ou sem? Tanto faz. É, tanto faz. Ela combina geral, né? Agora, não precisa estar só chovendo, não, viu? O Goiano tem desculpa pra tudo pra comer pamonha, né? Pode estar calor, pode estar frio, mas o frio chama mais. E você acredita que eu gosto dela também do outro dia? Amanhã feira? A pamonha já pronta. Ela fria? É, aí já não tem problema com a massa do outro dia. Eu gosto dela fria de manhã, daquele jeito, né? Também gosto dela fria, mas a doce. E com a doce. Eu, se tiver com giló e gueroba, eu já gosto também. Delícia. Já acho bom. Fabinho, tem que ficar mexendo assim mesmo durante esse período de cozimento? Patrícia, eu mexo aqui, porque nós estamos trabalhando com a massa, quase que um risoto de massa, né? E ela empelota, se não mexer, não empelota. Ela empelota, principalmente quando a gente coloca a água, aqui a gente tem que ficar trabalhando nela na consistência. E nós vamos colocar aos poucos, pra que não desande também, ela não fica tão líquida. E eu não quero ela tão dura também, eu quero ela na medida ideal, quero ela mais pastosa, mais consistente. Como se abrisse a palha e ela tivesse acabado de sair da água. Perfeito, fresquinha ali, delícia. Isso. E agora, Fabinho? E aqui, vai um pouquinho no olho mesmo, viu Patrícia? Isso aqui é o sal. Vamos colocar só um pouco. E depois, se precisar, a gente conserta, tá? Essa dica vale pra tudo que você vai fazer, né? Pra todo o prato. O sal você põe um pouco. E se você já usa os ingredientes com sal também, vai devagar no sal. Porque depois não tem jeito de consertar. Às vezes tem jeito, mas assim, é difícil. A sua receita pode desandar também com isso, então a gente vai com cautela. Depois do sal, a gente faz o quê, Fabinho? Nós vamos aqui, eu só pré-acei essa linguiça. Não quis fritá-la, não quis pra ela não ficar muito consistente, muito seca. É só pra ela dar uma desidratadazinha, mas assim, sem perder totalmente. Porque se você deixar ela muito tempo... Pra ficar suculenta. Aí ela desidrata total, então não é isso que a gente quer. Então é só um pouco mesmo. Agora entra a nossa água saborizada. Isso, vai entrar essa água que a gente tá usando saborizada. Só cuidado pra não vir nenhum ingrediente. A gente coloca ela aos poucos, Fabinho. Pra gente não perder o time da nossa massa e o ponto dela do jeito que a gente quer. Chegou no ponto da massa. Essa massa ficou bem pastosinha, né, Fabinho? Ela fica bem pastosa do jeito que eu te falei. É como se você tirasse ela da palha mesmo, daquele jeito, dessa forma aqui. Você vem com essa palha, coloca aqui. Essa palha, o que ela vai dar? Você não vai utilizar ela no seu prato, mas ela vai dar aquele gosto da goianidade. Lembra a nossa pamonha mesmo. E aqui você vai passeando com ela aqui, ela, ó. Você vai passeando. É um segredinho de chefe. É um segredinho de chefe mesmo, né? Que é necessário. Você sentir o gosto daquela pamonha da avó, né? Da mãe, da bisavó, né? Aquela tradição familiar. Vai fazer a diferença total nesse prato. Vai fazer a diferença. Palha colocada, já deu uma cozidinha com ela. E agora o que a gente pode fazer? Olha aqui, ó. O que a gente vê. Como ela é quase que uma pamonha moda, né? Não pode faltar. O queijo. Já tem a linguiça lá. Né? Por que eu coloquei ele no final? Pra ele não ficar muito, né? Não sumir ali. É, não sumir e ficar uma liga, então você come também os pedaços, ó. Aí, ó. A gente já deu a dica aqui da água saborizada, da palha. E agora tem mais um segredinho tudo simples, né? Que é o segredinho da manteiga que ele falou lá no começo. Como é que é? A manteiga tá aqui, ela vai dar o brilho pro nosso prato. Lembrando que congelada. Tem que ser congelada, senão ela não vai dar o brilho que a gente precisa. E aqui, ó. Você vai passeando com ela aqui, ó. Tá? Hum. Até ela derreter por total e você vai ver que a sua pamonha vai ficar toda brilhosa, bonita. E com gostinho a mais. E com gosto a mais. Pra finalizar, aquele toque que a gente adora ali com o cheiro verde que deixa o prato ainda mais bonito, né? Não só gostoso. É verdade. É verdade. Agora sem máscara, claro, pra poder provar essa delícia quentinha. E você vai junto comigo. Vamos lá, tá bem? Vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui uma linguiçinha já. Hum. Maravilhoso. Espetacular o ponto da massa. A linguiça, gente, pode pôr esse conselho em prática, não deixar assando muito, não frita, porque ela fica suculenta, suculenta. E vou pegar aqui o queijinho. E eu posso casar, então? Pode casar, na hora. Eu vou ficando aqui, porque esse é meu almoço de hoje, que tá delicioso. Obrigada, Fabinho. Obrigado a vocês, obrigado a Record aí pela oportunidade. E a gente tá aqui pra somar aí com as famílias goianas através da gastronomia. Isso aí, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto